Art. 13. Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos Municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso II. Confinar, por meio de transferência automática ou aprimoramento da gestão, os serviços, os programas, os projetos de assistência social, em âmbito regional ou local. III. Atender, em conjunto com os Municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. IV. Estimular e apoiar técnica e financeiramente associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso V. Prestar os serviços assistenciais, cujos custos ou ausências de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Inciso VI. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento. Art. 14. Compete ao Distrito Federal. Inciso I. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social ou Distrito Federal. Inciso II. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso III. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso IV. Atender as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso V. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso VI. Co-financiar o aprimoramento da gestão. Os serviços, os programas e os projetos de assistência social no âmbito local. Inciso VII. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Art. 15. Compete aos Municípios. Inciso I. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso II. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso III. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso IV. Atender as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso V. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso VI. Co-financiar o aprimoramento da gestão. Inciso VII. Os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso VII. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Art. 16. As instâncias deliberativas dos SUAS de caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade civil são. Inciso I. Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso II. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso III. O Conselho de Assistência Social no Distrito Federal. Inciso IV. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento. Art. 17. Garantiu recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias, entre de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, Art. 17. Cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de dois anos, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados no órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes. Inciso 1. Nove representantes governamentais, incluindo um representante dos Estados e um dos Municípios. 2. Nove representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. § 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de um ano, permitida uma única recondução por igual período. § 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. § 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2º e 3º e 4º do art. 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica. Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, inciso I, aprovar a Política Nacional de Assistência Social. II. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo de assistência social. III. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. IV. Apreciar relatório anual, que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social, certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. IV. A partir da realização da 2ª Conferência Nacional de Assistência Social, em 1997, convocar, ordinariamente, a cada 4 anos, a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a contribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. VIII. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. IX. Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. X. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. VIII. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. VIII. Indicar os representantes do Conselho Nacional de Assistência Social, junto com o Conselho Nacional de Seguridade Social. VIII. Elaborar e aprovar regimento interno. VIII. Divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. VIII. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, Inciso I. Coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Inciso II. Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Inciso III. Prover recursos para pagamento dos benefícios de prestação continuada, definidos nesta lei. Inciso IV. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso V. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso VI. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei. Inciso VII. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Inciso VIII. Prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades e organizações de assistência social. Inciso IX. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Inciso X. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso XI. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os Estados e os Municípios e o Distrito Federal. Inciso XII. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso XIII. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso XIV. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais, plurianuais, de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dar-se-á, independentemente de apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no Cadastro do Sistema Único de Saúde, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso XII deste artigo.